Tóquio registrou 3.865 casos do coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, um novo recorde pelo terceiro dia consecutivo e praticamente o dobro em relação à semana anterior, quando decorrem na capital japonesa os Jogos Olímpicos. Kato disse que os novos casos estão a aumentar não apenas na área de Tóquio, mas em todo o país, Tóquio relatou esta quinta-feira 3.865 novos casos, diante de 3.177 de quarta-feira e o dobro dos números da semana anterior, estabelecendo um recorde histórico desde o início da pandemia. O aumento de novos casos do SARS-CoV-2 na capital deve-se principalmente à disseminação de novas e mais contagiosas variantes, como o Delta, e atinge principalmente pessoas com menos de 60 anos, grupo que apresenta a taxa de vacinação mais baixa. As autoridades japonesas destacam que o surgimento do vírus nada tem a ver com os jogos, que acontecem dentro de fortes restrições de movimento para todos os participantes, e anunciaram que planeiam estender o atual estado de emergência sanitária em Tóquio para as regiões vizinhas. A governadora de Tóquio, Yuriko Koiki, disse esta quinta-feira que os Jogos Olímpicos até ajudam as pessoas a ficar em casa para assistir na televisão. E novamente pediu aos cidadãos da capital que evitem viagens que não sejam estritamente necessárias. Tóquio está a viver o seu quarto estado de emergência desde 12 de julho, antes das Olimpíadas, que começaram na sexta-feira passada, apesar da ampla oposição do público e da preocupação de que os Jogos possam piorar o surto. Alguns especialistas, porém, falam de um efeito olímpico, que faria com que o cidadão saísse mais de casa e se reúnissem com familiares e amigos para assistir às competições em meio ao clima de comemoração. Por enquanto, não foi detetado o contágio relacionado com os milhares de atletas estrangeiros que vieram para o Japão. O médico especialista Shigeru Omi, que chefia o painel que assessora o governo no combate à pandemia, citou entre os fatores do aumento da transmissão do coronavírus, as pessoas já estarem acostumadas com a covid-19. Estar-se numa época do ano em que coincidiu as férias escolares, as festas familiares e os Jogos Olímpicos, o especialista apelou ainda a tomar mais medidas para reduzir o contato entre os cidadãos e destacou que o governo e a comissão organizadora dos Jogos têm a responsabilidade de fazer todo o possível para evitar o colapso do sistema de saúde. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, por sua vez, anunciou esta quinta-feira 24 novas infecções de pessoas envolvidas nos Jogos, incluindo três atletas. Até o momento, 193 positivos pelo novo coronavírus foram detetados em pessoas que participam dos Jogos, dos quais 20 afetam atletas. A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.179.675 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,2 milhões de casos de infecção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência Frenz-Presse, a doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru. Música 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 Música